Então, eu tinha comentado com o senhor, né, sobre o curso que eu faria de direção defensiva com o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui de Brasília. Opa, legal! O pessoal do Motorresgate. Muito bom. E foi ontem esse curso, tá? Maravilha! Conta pra nós! Do pessoal de novo, pra caso o senhor queira... Utilidade pública, hein? Passar pro pessoal, né, indicar pro pessoal aqui de Brasília, pro senhor indicar. Então, fui lá, foi o dia todo de curso. É lógico, não é o tempo que... um tempo suficiente, né, porque é só um dia em vista de tantas coisas que se tem pra aprender na direção defensiva, mas já dá uma ótima noção, já ensina coisas muito úteis, né? Então, a gente chega, faz um exercíciozinho ali pra eles fazerem um balizamento da turma, né? Quem que vai começar fazendo os exercícios, quem tem mais noção, quem não tem e assim por diante. Depois a gente foi pra sala de aula, teve uma explanação rápida ali sobre primeiros socorros, né? O que fazer e principalmente o que não fazer, né? Em um caso de uma colisão, de você presenciar um acidente ou algo do tipo, tá bom? Depois nós fomos propriamente dito pra aula de direção defensiva, né? E na parte teórica, tudo foi explicado, né? Desde como colocar o pé na pedaleira, né? Até frear com os três freios da moto, né? Freio motor, freio dianteiro, freio traseiro. Não apertar a embreagem da moto quando você vai fazer uma frenagem, quando você vai entrar em uma curva, porque isso pode te derrubar, porque você anula o freio motor da moto, né? Não entrar, não ficar passando, não passar marcha dentro da curva. Então você chegar pra fazer a curva já com a velocidade adequada, com a marcha adequada, a fazer uma tangente numa curva, ou como que tem que ser, a sempre estar olhando pra frente, né? Prevendo tudo. E após isso foram feitos alguns exercícios, né? De slalom, de zerinho, de 8, de um 8 mais aberto, um slalom mais aberto. De frenagem, que é algo muito importante, né? Inclusive, algumas pessoas, inclusive eu, na hora da frenagem, quase caí, porque eu tenho a Factor 150 e o freio da moto traseiro ainda é a tambor e o da frente não tem ABS, então sabe como é, né? Realmente ABS salva vidas, salva vidas. E aí, durante o dia, fomos desenvolvendo várias técnicas e modalidades e de acordo com o que você ia evoluindo, eles iam meio que dificultando, né? Ah, passa a marcha, vai pra segunda e reduz. Enfim, coisas do tipo. Como o áudio já tá muito longo, eu não vou me alongar mais, tá bom? Mas é isso, só queria deixar aí pro pessoal. Quem tiver a oportunidade, procure um curso de direção defensiva, principalmente com bombeiro, que normalmente é grátis, né? Aqui em Brasília, pelo menos, foi feito pra comunidade e nós não precisamos arcar com nenhum gasto. Então, foi algo muito bom e algo que com certeza vai me ajudar muito. Já tá me ajudando muito desde que eu saí da aula, né? Do curso. E agora só esperando o intermediário, né? Que já... o nome já diz é intermediário. E é isso. Valeu, tio Chico. E assim, tio Chico, algo muito importante que eu acho que precisa ser dito, né? Aquela história, óbvio, precisa ser dito. Tinham cinco instrutores, né? Acompanhando a gente. Então, quando eu falo que eles iam colocando um pouco mais de dificuldade, falando pra passar um pouco mais de marcha, era o tempo todo eles em cima, falando... Corrigindo a nossa postura, né? De colocar o pé direito na pedaleira, fechando a moto com as pernas mesmo, né? Segurando a moto com as pernas, falando pra gente frear na hora certa. Se freasse muito forte, eles corrigiam. Então, assim, foi algo muito bem pensado realmente. E que se a gente tivesse um pouco disso na autoescola, com certeza reduziria e muito as quedas, os acidentes, né? Eu até brinquei quando eu cheguei em casa com a minha esposa, que quando eu saí de lá, eu tive a certeza que eu não sabia pilotar. Ainda não sei. Mas tenho uma... Agora eu tenho uma... Como eu posso dizer? Sei um pouco mais do que eu já sabia. Então, assim, quando a gente passa por um curso desse, a gente percebe que não é nada ensinado na autoescola, né? E que realmente a gente precisa fazer um curso desse pra gente aprender a pilotar. Lucas Fernando, dando exemplo de utilidade pública. Parabéns, Lucas! E tá aqui, ó, o perfil. Esse é o perfil do Motorresgate do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Meus parabéns ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que é o Motorresgate do Distrito Federal, pela excelente iniciativa de ministrar esse curso, tá? Parabéns! E o pessoal do Distrito Federal, façam esse curso. Façam, busquem o perfil no Instagram, Motorresgate underline cbmdf, que é Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Eu não sei se M é I, eu não sei o que que é. Enfim, tá tudo certo, tá aí. É do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Então é Motorresgate cbmdf, underline cbmdf. É esse aqui, ó, que vocês estão vendo. Cadê? Pra cá. Vão lá no perfil deles no Instagram, e o site é www.motoresgatecbmdf.blogspot.com Vou repetir, www.motoresgatecbmdf.blogspot.com É uma iniciativa excelente, e isso que você fez, Lucas, é de utilidade pública. Parabéns! Muito obrigado pela oportunidade de nos informar isso. Eu gostaria muito que, em todas as capitais do Brasil, o Corpo de Bombeiros ministrasse um curso desse, porque isso iria ajudar demais aos motociclistas, né? Obviamente que fossem cursos sazonais, né? Pelo menos aí que a gente soubesse três ou quatro cursos por ano, em cada capital. Então parabéns ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal pela iniciativa, né? Não é toda a corporação que tem a disponibilidade pra fazer isso. Porque tudo isso é disponibilidade, é custo. Então parabéns ao Corpo de Bombeiros. Gente, é tão importante isso, é tão legal. É muito importante. Então eu fico muito feliz quando eu vejo um conteúdo desse sendo disseminado aqui no canal, porque o intuito é salvar vidas. E quando eu vejo uma instituição nobre, como o Corpo de Bombeiros, fazendo isso, inclusive o Corpo de Bombeiros é que salva a gente em muitas situações. Todos os dias eu mando beijo pros operadores do Corpo de Bombeiros, do Salvar, do SAMU. São as pessoas que nos salvam, salvam os motociclistas. Por isso que eu digo pra vocês, sempre que vocês encontrarem, ou encontrarem na rua, vocês estão na moto, estão no carro, vocês encontrarem os profissionais bombeiros, ou o pessoal do Salvar, ou os resgatistas dos bombeiros, buzina, dá um joinha, agradece. Faz uma reverência. Quando vocês encontrarem também os profissionais do SAMU, a mesma coisa. todos esses profissionais, eles salvam vidas dos motociclistas. E esses profissionais, um dia eles podem salvar a sua. Então já faça isso, faça a sua reverência aos bombeiros, aos profissionais do Salvar, que é o Cosme Damião, aquela duplinha que sempre tá na moto, aquelas pessoas salvam vidas todos os dias. Vocês já pararam pra pensar? São anjos. Esses caras aqui são anjos. São pessoas treinadas e capacitadas só pra isso, pra salvar a vida. Então é louvável. Então, Lucas, muito obrigado. Parabéns aí ao motorresgate do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E sempre que vocês tiverem alguma informação dessa, de cursos gratuitos, cursos de formação, iniciativas públicas ou privadas da sua cidade, quanto a capacitação, curso de direção defensiva, ou curso de pilotagem, venham pra cá, tragam pra mim, venham pra live e eu vou divulgar com todo o carinho e toda a satisfação. Acabei de comprar uma moto nova e já sei por quanto vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que o fomentor elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez organização, organização, organização e seu público tá pensando em você. Você pode, você merece, porque é mais fácil na realidade digital. Fofo não é tônico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fofo não é tônico, apônico das organizações, seu público tá pensando em você.